Fala galera, isso aí é um vídeo complementar da quarta-feira, afinal de contas, como vocês bem sabem, agora a gente tem episódio de Minecraft segunda e quarta e sexta, e o episódio anterior não foi tão grande, até em função da, vamos botar assim, do que eu tinha que fazer, né? aí como não podia misturar direito o tempo, aproveitei, não me importei, sabia que ia ter que fazer mais um vídeo mesmo, né? então só aproveitei que já cobri de uma vez a nossa área aqui pro farol obviamente o material que a gente tem agora não é o suficiente pra fazer o farol do jeito que a gente quer e tem um creeper desgraçado isso aqui tá ferrado, porque ele pegou uma área aqui que... será que ele dropou alguma coisa ali? não, não dropou bom que essa área ficou legal, assim e a gente pegou um bom tempo de julga, né? mas enfim eu vou começar a delimitar a área aqui, né? do farol eu vou usar muito disso, ainda vou ter que depois caçar mais argila sem problema, a gente faz umas aventuras aí procurando argila esse é o de menos ai o problema é o seguinte, né? é... eu não sei quanto eu vou usar disso aqui, né? lápis lazuli só vou poder achar longe da minha área, né? uma coisa que eu tava pensando, em função aí do... não só questão do farol, mas dos prédios que a gente tem eu tava pensando em gerar já que a gente... ai meu Deus é que um dos objetivos é justamente a gente fazer um complexo de... caramba, esses bichinhos chatos peraí que eu já volto pronto, voltei vamos a nossa guerra contra esqueletinhos ai pior de voltar assim caramba, o bicho foi lá longe poxa, tá ruim, tá tiro aqui, ó o bang bang ai meu ué, acabou caramba, cara os bichos resolveram visitar mesmo não vê não, esqueletinhos chega poxa, esses bichos estão de... implicância eu joguei uma flecha por aqui, né? já era senta e chora pra mim escute a... bem, o que eu ia falando é o seguinte eu tô afim de fazer o complexo subterrâneo em função do... já que eu quero fazer aquele sistema ferroviário, né? então a gente... depois eu vou fazer uma... interligação aqui de baixo com o farol que a gente pode se locomover por baixo também, né? isso é legal, né? você tem... segunda temporada aí todinha pra montar isso, né? 1, 2, 3 deixa eu ver aqui 1, 2, 3, 4 aqui o corte é aqui eu não posso fazer uma coisa aqui tem problema, sem medo de ser feliz aqui bem, aí aqui vai ter a porta beleza aí eu vou fazer uma coisa aqui que eu quero tipo se fosse um caminho aqui, né? deixa eu ver aqui... cara, eu vou ver se eu acho uma reláxula azul, né? que vai ser um negócio tenso pelo menos a gente já achou, né? quem achou que a gente não ia achar queimou a língua deixa eu já adiantar isso aqui, ó antes da gente acabar o vídeo deixa eu ver se não deixa eu ver assim deixa eu ver se não deixa eu ver se não deixa tipo assim meio que assim, né? é o único problema de jogar no minecraft sem usar aqueles cheaters assim de você conseguir mais objetos para um inventário é que realmente você tem que ralar para conseguir as flores não vou muito adiante aqui não porque a gente vai ter que subir muito assim a gente já tem uma ideia básica do que a gente quer então é isso galera então próximo vídeo a gente vai se aventurar para conseguir mais material para fazer esse farol que vai dar uma trabalheira danada muito a gente vai ter que achar muita argila vamos ter que achar ovelha e caçar lápis lazuli então vou até voltando lá para casa de uma vez vamos terminar o vídeo lá dentro que a nossa caçada vai ser longa e aí a dor e sem desafio não tem graça né então é isso aí até o próximo vídeo das aventuras diminui em minecraft vídeo d não é não é eu